Bom, eu acho que foi o que eu comentei até na dica final, eu falei, pô, a métrica, a gente tem que considerar ela nossa melhor amiga, porque ela é quem vai estar no nosso dia a dia mesmo, olhando diariamente o que está dando resultado, o que não está, obviamente, alinhado com definição de KPIs, objetivo final, porque, pô, com esse tipo de análise é onde você vai entender se vai precisar fazer algum tipo de correção de rota ou não. O que a gente já discutiu muito é que o marketing de conteúdo é muito qualiquante, e muitas vezes você cai realmente, é muito mais emoção do que algum número em si, menos volume. A questão é que se você não tiver essa métrica no dia a dia e não acompanhar com frequência, você pode deixar de detectar o começo de um problema ou de uma oportunidade. Então, putz, eu posso ter perdido o timing de uma mega tendência de conteúdo, assim que eu posso ter deixado de detectar uma crise que, quando a gente fala de conteúdo e redes sociais, principalmente, atrelado a isso, o potencial de viralização para o bem e para o mal é muito ruim. Então, com métricas você consegue detectar isso desde o começo, e aí, obviamente, trabalhar toda a jornada para um processo de decisão de compra, e o que a gente conversou bastante também é não pare no funil de conversão, faça a ampulheta, né, que foi até o que a Emília comentou, que é, depois da aquisição, transforme e enxergue métricas onde você pode trabalhar com conteúdo dinâmico, então você vai entregar uma newsletter, não entrega mesmo a newsletter para todo mundo, entrega a newsletter baseada com cluster. Então, putz, às vezes você mudar masculino e feminino é uma divisão extremamente simples, mas ninguém faz. Imagina dividir isso com potencial de interesse, pô, você sabe qual é o tipo de produto que esse cara comprou, o serviço que ele consome, dependendo do caso, usa isso a seu favor, então, é o tipo de métrica que vai ajudar cada vez a alavancar ainda mais o sucesso da estratégia de marketing de conteúdo. Então, a primeira dica que eu dou é, tenha uma chave única, né, a primeira informação é, seja o CPF, um e-mail, um ID único, que é um número randômico que vai se vincular, tipo, o marco vai ser o marco por conta desse número, assim, porque com ela você vai conseguir enxergar o marco ao longo de toda a jornada, enxergar todos os seus clientes ao longo de toda a jornada e, obviamente, entender diferentes estratégias e trabalhar com grupos estratégicos com isso. Além da chave única, tem, obviamente, o ROI, a mensuração de um custo por lead, aí, obviamente, eu estou falando da aquisição, do meu objetivo final e, até pensando num contexto geral, caindo para a ampulheta, trabalhando pós-venda, tem muito a questão de enxergar a taxa de recompra orgânica, que é uma métrica que eu gosto muito, que é, ok, quantas vezes o marco voltou e comprou comigo depois que ele comprou a primeira vez? Qual é a frequência? Porque com isso você começa a trabalhar o que o mercado chama de lifetime value, que é, obviamente, você entender o ciclo de vida do cliente dentro do teu negócio e por que não, né? E eu estou falando de, quando a gente fala de compra, né? Consumo de serviço. Mas tem também a questão de serviço recorrente e eu consigo enxergar com isso o potencial de, putz, o quanto eu mantenho, quanto mais tempo eu manter ele na minha base, melhor vai ser, porque eu vou aumentar o meu resultado, né? Chega ao ponto de a gente detectar clientes que têm propensão de cancelar o serviço, por exemplo, e aí eu trabalho marketing de conteúdo específico para ele, pensando nisso. Daí é o que a gente chama de upsell e crosssell, né? Usando os termos que a gente utiliza no dia a dia. O upsell é quando você detecta que ele tem potencial para consumir um serviço recorrente que tem um ticket médio maior. E aí você vai oferecer, trabalhar o marketing de conteúdo para fazer com que ele enxergue a necessidade disso, né? Então você gera a necessidade para ele. E o crosssell é quase como se fosse uma venda casada mesmo depois. Então, putz, eu comprei produtos de limpeza. Ok, geralmente pessoas que compram produtos de limpeza são pessoas preocupadas com a casa. Então esse cara tem potencial de comprar outro tipo de produto relacionado a isso também. Então, putz, eu não vou oferecer, sei lá, alguma coisa de tecnologia ou alguma coisa fashion para esse cara, porque ele teve um comportamento de compra ou de compras relacionadas a algumas categorias específicas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri